Assédio moral nas instituições de segurança pública mineiras e assédio moral no ambiente de trabalho. O que fazer? Quem responde é o especialista em segurança pública, o advogado Rodrigo Xavier da Silva, que acaba de lançar o livro Assédio moral, caracterização e incidência no sistema penitenciário de Minas Gerais. O também advogado e juiz de direito aposentado, Dr. Juarez Azevedo, comenta o tema. É nesta quinta-feira, às 20 horas. Não percam!